Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a fala, negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor, me vi pela vida Quis conhecer o amor, fiz um chamamento Cheio de carinho, louco de parceiro Mas que te amameceiro, me senti Coisa de bom menino, abraçando o pai Coisa de mãe saudosa, me manda o filho Fui me emocionando, amando do gaiteiro Mas que te amameceiro, repeti A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a fala, negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor, me vi pela vida Quis conhecer o amor, fiz um chamamento Cheio de carinho, louco de parceiro Mas que te amameceiro, me senti Coisa de bom menino, abraçando o pai Coisa de mãe saudosa, me manda o filho Fui me emocionando, amando do gaiteiro Mas que te amameceiro, repeti A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo E quase arrebenta um fole que torce pra vida melhorar A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai O pé pisoteia a marca, que a alma arrepia em pelo Que quase arrebenta um fole que torce pra vida melhorar Mas que te amameceiro, me senti A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai